Olá, aqui é a Adriele e eu vim falar contigo que achas que dá para se comunicar pelo mundo somente falando o nosso famoso portunhol. Dá uma olhada nisso. Miga, já acabei, vão pedir a conta? Pode achar que eu peço. Por favor, la cuenta, la cuenta por favor. Aqui la tiene, señorita. Gracias, voy a pagar con cartón. Como es? Cartón, cartón. Não entendo. Como não, gente? Não está me entendendo. Cartón, cartón, cartón. Cartoncito, cartón. Ah, com tarjeta. Ah, tarjeta. Eso, eso quería decir. Gracias. Bom, eu fiz esse teatrinho só para te mostrar como muitas vezes o portunhol não funciona. Na maioria delas a gente acaba se tornando incomunicável ao invés de conseguir nos comunicar. Claro, aqui no Brasil a gente brinca com o portunhol, se torna uma coisa engraçada, mas com isso a gente acaba desaprendendo espanhol antes mesmo de aprender. E muita coisa a gente, ah, brincando, fala mucho loco, mucho bueno e não sei o que em português, e a gente nem sabe que isso aí está errado. Depois acaba passando para o espanhol o negócio que a gente aprendeu errado e pegando vícios que acabam muitas vezes, que negócio do cartón e tal. A gente fica incomunicável, eles não conseguem nos entender. Cartón em espanhol, não sei se tu sabes, mas significa papelão. E não nada a ver com cartão, porque cartão em espanhol, como tu viste, é tarjeta. São detalhes como, por exemplo, a gente foi para a Europa um tempo atrás, o meu marido não falava espanhol, e aí ele queria contar que tinha feito a cirurgia no joelho para um francês que falava espanhol. Por sorte falava espanhol, então ele pensou, ah, vou me comunicar bem. E o cara era cirurgião, como é que chama? Cirurgião. Eu falo cirurgião dentista. O cara era cirurgião, e aí meu marido acabou querendo dizer que ele tinha feito a cirurgia no joelho e falou roelho. Pessoal, vou pensar no português, jogo o som do J, que eu sei que em espanhol é roelho. O cara ficou, oi? Nem eu não conseguia entender o que ele estava, o portunhol louco que ele tinha inventado. E na verdade ele queria dizer joelho, que em espanhol é rodilla. Nada a ver com roelho. Depois, um outro dia, a gente foi cortar o cabelo lá na Espanha, e aí a mulher, ele ia passar a maquininha, e a cabeleireira perguntou se ele queria pelado, né? Porque ele disse que queria a maquininha zero, e ela, zero é pelado. Como se era isso que ele queria, ele ficou pensando, pelado? Que pelado é careca em espanhol. Até eu, que sabia que no país que eu já tinha visitado, gaceosa era refrigerante, eu pedi uma gaceosa, até achei estranho que a garçonete lá na Espanha não perguntou qual que eu queria, né? Ainda bem que eu não pedi a cueca cuela, a famosa cueca cuela do portunhol, que não existe. E aí ela me trouxe a tal da gaceosa, só que lá na Espanha, gaceosa é tipo água tônica, e eu nem gosto disso, eu fiquei tão triste, eu tava morrendo de sede, e ela trouxe o negócio de aberto, né, aquelas de vidro, não tinha como fechar e devolver. Então são tantas palavras que a gente acha que é uma coisa e é outra, tipo falsos cognatos, né? Tantas conjugações, tanta coisa errada que a gente faz, que parece bobagem, mas saber o espanhol de verdade com certeza vai fazer toda a diferença, confia em mim? Então se tu és uma dessas pessoas que ama o espanhol, ou quer aprender porque tu sabes da importância do espanhol hoje em dia, cada vez mais importante, cada vez crescendo mais, ou ainda tu queres ter uma experiência incrível como as que eu já tive no exterior graças ao espanhol, e os meus alunos também tiveram, então podes contar comigo que eu vou te ajudar nesse caminho. Nos vemos pronto! Adiós!